Estou com um problema aqui na câmera do Galaxy S4 A câmera passou a apresentar esses pontos pretos na tela São três no total Isso só acontece na câmera traseira do telefone A câmera da frente, a câmera frontal Apresenta a imagem perfeita Quando coloca em uma claridade O ponto desaparece Vou colocar o vídeo agora De uma imagem registrada com a câmera do Galaxy S4 Para ver como é que fica Aqui eu estou registrando a A imagem com a câmera do S4 Pode observar perto da torre À esquerda Existe um ponto preto na tela Já tentei vários procedimentos para tirar esse defeito Forcei a parada da câmera e limpei os dados Entrei no modo de recuperação e fiz wipe na partição Resetei para as configurações de fábrica Vou entrar em contato agora com a Samsung No setor de assistência técnica Para saber o que é que eles falam sobre esse defeito É que eles falam sobre esse defeito É que eles falam sobre esse defeito